Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, estamos de volta com o nosso modo carreira com o Manchester United, rapaziada, valeu todo mundo que deixou o like que a gente atingiu no último vídeo mais de 700 likes, rapaziada, obrigado pelo apoio sensacional na série do modo carreira, eu espero que vocês continuem assim, sempre apoiando o nosso canal aqui, rapaziada, deixando o like que é muito importante, beleza? Então vamos tentar bater de novo 300 likes nesse episódio aqui, pra gente soltar um próximo episódio, beleza? Se você é novo, se inscreve aqui embaixo no canal, ative a justificação pra você não perder mais nenhum vídeo, me segue nas redes sociais, é muito importante pra gente trocar aquela ideia. Bom rapaziada, pra quem não sabe, fizemos 5 contratações, se eu não me engano, na última genética de transferência, que se encerrou há poucos dias atrás, a primeira contratação aqui foi o Gabriel Jesus, Dembélé, a segunda, terceiro aí, Casemiro, o Laporte, o zagueirão aí, que era do Atlético de Bilbao, contratamos também o Malcom, rapaziada. Bom galera, eu vi que muita gente tava pedindo pra gente numerar os nossos jogadores, beleza? Então vocês vão me ajudar a fazer isso. Quero que vocês deixem nos comentários aí, do goleiro até o atacante aí do nosso time titular, que eu vou mostrar pra vocês aqui na tela, que é esse aqui, beleza? Então deixe lá a numeração desse time aqui, que a gente sempre tá utilizando como titular. Antes de avançar o calendário, vamos pra mais um treino aqui, vamos simular, vamos ver se alguém vai upar pro próximo nível aí, não sei. Olha só, o Donnarumma foi mal dessa vez, tirou F, o Jackson tirou B, o Valerro tirou F, Pereira C e Gerson B. É, foi mais ou menos. Vamos avançar então aqui, rapaziada. Jogar contra o Burley em casa. Estamos ali com 48 pontos na primeira colocação, logo atrás está o Liverpool com 45, tá bem colado conosco aí. Vamos lá então ganhar esse jogo contra o Burley, rapaziada. A gente tem que fazer o resultado em casa, vou jogar com o uniforme tradicional, não, vou jogar com o uniforme alternativo, vai, mano. Alternativo, acho que não vai confundir não. Ó pessoal, então vamos lá, lendário, 4 minutos do tempo está bom, vamos pra cima do Burley no Old Traffle. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Leifert e junto com o Caio Ribeiro agradecemos sua presença para mais este espetáculo. Sem dúvida, vamos acompanhar mais um jogão de bola. Hoje é dia de Manchester United e Burley. E hoje pelo jeito vai ser fácil para o time da casa, que tem a melhor defesa do campeonato e está enfrentando o pior ataque do campeonato. É um time muito bem armado, uma defesa muito compacta. Vamos lá galera, bola rolando aqui, Manchester United versus Burley. Na frente para Gabriel Jesus emendar um chute, bateu boa a defesa do goleiro do Burley ali, boa jogadinha entre os brasileiros, Neymar. E Gabriel Jesus, ele bateu ali no canto do goleirão, bem demais, estava colocado para fazer a boa defesa. Bola na frente, sai de réia, boa, saiu nos pés do atacante, boa defesa hein. Faz o drible, chuta para o gol, bateu, está lá dentro, gol! É do Manchester United, Neymar camisa 10. Envolvemos a zaga inteira ali do Burley, Neymar chutou no cantinho, rasteirinha, 100 lembranças para o goleirão aí. Fazer a defesa, bela conclusão, o Casimito devolveu, ele fez um lindo drible ali para dentro do zagueiro. Bateu, olha só mano, pensei que essa bola ia para fora. Bela finalização ali embaixo das pernas do defensor ali do Burley. Não teve como hein rapaziada, até desacreditei desse gol que a gente fez. Aí o Bileirinho foi driblado, bola na frente, vem chegando a equipe do Burley, é perigoso. Passou ali, olha só, boa bola, vem chegando a equipe do Burley, está sozinho, Anfield bateu para o gol, gol de empate dos caras velho. Bela troca de passe aí da equipe do Burley. Eles fizeram dois, ele saiu cara a cara com o goleiro, não teve como pegar. Olha só mano, a gente falhou, a gente falhou sim. Eu dei um carrinho com o Bileirinho desnecessário ali velho, só atrasou a marcação. E o Burley consegue empatar os 45, mas deu certo. Aí Pogba de novo, bateu para o gol. Gabriel Jesus afasta a zaga, é isso aí rapaziada, fim do primeiro tempo. 1x1 aí o jogo empatado, igualado. A gente deu uma vacilada no finalzinho do primeiro tempo. Alguns resultados parciais para vocês, o Manchester City vai empatando com o Chelsea, o Everton vai perdendo aí para o Liverpool, o Southampton e o Middlesbrough vai empatando em 1x1. O Norrton vai ganhando do Swansea City. Vamos dar uma olhada aqui em estatísticas, rapaziada. Tivemos 6 mudançações, 4 foi para o gol, tiveram 2x1, 52 contra 48, posse de bola. É, daqui a pouco eu vou substituir, não está na hora ainda, dá para deixar alguns jogadores ainda. Depois eu vou colocar o Asensio e o Malcom. Provavelmente esses dois jogadores, vamos voltar para o segundo tempo. Solto o Asensio, olha só. Pogba, está de frente para o gol. Arrisca é gol, arrisca é gol, molecada. Está lá dentro. Pogbu, mano. Logo no início do segundo tempo, bela troca de passe entre o Neymar ali. Gabriel Jesus viu ali o meio, soltou para Pogba, mandou um chutaço no cantinho. Olha só, Gabriel Jesus soltou o Griezmann. Trabalhou de francês para francês no cantinho, sem nenhuma... Olha só, uma tocou no bico ali da trave. Para a gente fazer aí o segundo gol, a gente está na frente novamente no início desse segundo tempo. Lá de esquerdo, passando o primeiro, solta ali mais no meio, pode até chutar para o gol. Olha só, vem passando o pé em cima da bola, bateu no centro do gol, derreta, Arraben colocado para fazer a defesa. Gabriel Jesus vai levando. Ainda ele, Gabriel Jesus faz o drible, trouxe para o meio, para finalizar em cima da zaga, mano. Quase faz seu gol. Você pega, eu estou ligado que você pega, Malcom. Boa, garoto, é isso aí. Bota na frente o Malcom, boa, molecada. Vamos lá, Malcom, na velocidade, vem chegando o Malcom. Faz o drible, trouxe para a perna esquerda, bateu. Boa defesa, não soltou o goleiro. Eu pensei que ele ia dar rebote. É isso aí, galera. Fim de jogo, a gente conquista três pontos muito importantes em casa aí. Fizemos 2x1 na equipe do Burnley. Acho que o melhor jogo da partida foi Bellerin. Não, foi Neymar, né? 9.3 aí. Neymar, assistências de Casemito e Griezmann. O time jogou muito bem, rapaziada. Olha só, tivemos oito finalizações, seis certos que ativeram 4x2. Poste de bola, 52 contra 48. Vamos avançar aqui. Ó, vamos simular esse jogo contra o Norte aqui, rapaziada. Fora de casa, esqueci. Devia ter deixado o time B para jogar a partida fora de casa. Vencemos aí por 2x1. Gol de Neymar e Martian. E a Somba Longa descontou aí para a equipe do Norte. Ó, o time está todo descansado. Isso é muito bom. Vamos lá para o jogo contra o Arsenal. Vai ser um clássico, velho. Contra os Gunners. Vou jogar com o uniforme tradicional. O cara vai jogar com alternativo, velho. Esse alternativo é muito bonito, por sinal. Então vamos lá, rapaziada. Lendário. 4 minutos, o tempo está fechado. Vamos para cima aí do Arsenal. Mais uma vez o jogo em casa. Então a gente tem toda a expectativa de vencer mais uma partida em casa. Vamos lá, rapaziada. Fala galera, vamos a mais uma partida. Eu sou Thiago Leifert e estou aqui de novo. O jogo hoje é no Old Trafford. Arsenal contra Manchester United. Hoje um duelo de gigantes ingleses caiu. Sabe quando eles se enfrentaram pela primeira vez, Thiago? Diga lá. 1.894. São 120 anos de rivalidade. O time mostrou muita personalidade. No jogo passado ganhou fora de casa. A gente espera mais do mesmo por aqui. Mais do que o resultado de 2x1, a organização do time em campo animou todo mundo. Hoje é dia de jogar por outra vitória. E nosso curi sem vergonha está em campo hoje. Vai para cima deles, Neymar. Com três gols nos últimos três jogos, a expectativa é de que ele aproveite essa boa fase para dar espetáculo em campo na partida de hoje. Vamos lá, galera. A bola rolando aqui. Manchester United versus Arsenal. Duelo de gigantes. Vamos ver. Partiu o Neymar na bola. Correu, bateu em cima da barreira. Mal demais. Que isso, hein? Olha só. Fez o drible. Pode até chutar para o gol. A gente está dando espaço. Bateu no cantinho, mano. Quase os caras fazem gol. A gente não pode abrir esse espaço, não, na hora de chutar, velho. Dá para Neymar. Só que não deu tempo de mais nada. Fim do primeiro tempo. 0x0. Jogo muito tenso, velho. A gente teve duas finalizações. Duas foram para o gol. Os caras tiveram 1x0. Foram para o gol. Posse de bota. 62 contra 38. Os caras estão massacrando a posse de bola, galera. Vamos voltar para o segundo tempo. Já dá na frente para Griezmann. Griezmann devolveu. Olha só. Gabriel Jesus pode fazer o primeiro. Gabriel. Meu Deus do céu. Vem cruzamento para trás. Gabriel Jesus. Viu ali. Pogbum bateu para o gol. Meu Deus. O que é isso, galera? Que golaço foi esse do Pogbum de esquerda, mano? Está jogando muito, velho. Cara, esse cara joga demais. Meu Deus do céu. Que passe foi esse do Gabriel Jesus. A bola tocou no travessão. Olha só. Gabriel Jesus finge que foi chutar. Foi para lá, para cá. Nossa, velho. Olha só que foguetaço. Vem trabalhando a equipe do Arsenal. Pode até chutar para o gol. Vem chegando ao back. Pode bater. Bateu. Boa defesa do De Rea. Botando para esse canteio. Aí, Runx. Pode até chutar para o gol. Bateu. Tira daí, Laporte. A bola não sai daqui do campo. Bateu para o gol. Nossa, velho. O chutaço ali. Acho que do Gibbs bateu para fora. Aí, boa bola. Neymar. Vem chegando. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. pode até chutar para o gol. Bateu. Golaço. Gol. É do Gabriel Jesus. Alô, mãe. Está lá, velho. Golaço do Gabriel Jesus de Finesse. Conseguiu ganhar na marcação ali no corpo. Metendo lá no cantinho. Meia altura. Sem nenhuma chance. Gabriel Jesus brilha. Olha só que finalização. Sem nenhuma chance. O goleirão ali. Olha só. Meu Deus. 2x0 em cima da equipe do Arsenal. Nosso time está muito bom, galera. Vamos lá. Boa bola. Gabriel Jesus está de frente. Pode fazer o segundo. Grande defesa do Summer ali. Só que estava impedido. Mas é isso aí, galera. Fim de jogo. Mais uma vitória aqui. 2x0. Uma vitória de respeito em cima do Arsenal. Aqui uma grande equipe da Inglaterra. Foi um clássico praticamente, rapaziada. A gente teve seis sensações. Seis gols para o gol. Os caras tiveram 5x2. 41 contra 59. Posta de bola para eles. Melhor jogo da partida. Gabriel Jesus. 9.2. Com uma assistência e um gol. Que isso, velho. Está jogando muito o Gabriel Jesus. Galera, antes de avançar o jogo contra a Internacional de Milão. Vamos para mais um treino. Acho que o terceiro treino desse episódio. Acho que vai upar o Donnarumma agora, galera. Eu acho que vai. Será? Não, não vai, velho. Mas foi bem no treino. Tirou B. O Jackson B. Valerro D. Pereira C. E Gerson A. É. Está bom, galera. Vamos lá. Antes de jogar esse jogo, vamos para a coletiva de imprensa. Temos a propósito de comandar a seleção da Bulgária. Meu Deus do céu. Coletiva de imprensa. Vamos aqui, rapaziada. Elogiar a nossa equipe, mano. Está jogando muito, mano. Ó, então vamos lá, rapaziada, para o jogo. Nossa, vai ser fora de casa. Vai ser complicado ganhar esse jogo lá na Itália, hein, galera. Mas vamos lá. A gente tem um time. E tudo é possível, né, galera. Vamos lá. Além da área, 4 minutos do tempo está com chuva. Vamos para cima aí da Internacional de Milão, no San Siro. Chegou a hora, Caio Ribeiro. A Champions Cup está no mata-mata. E com isso, a expectativa aumenta. A gente já viu muito favorito se despedindo nas oitavas nos últimos anos, Thiago. A partir de agora, qualquer partida abaixo do esperado pode ser desastrosa. Claro que a gente espera um bom jogo. Internacional e Manchester United. O Manchester United mostrou que é forte dentro de casa na última rodada. Conseguiu uma vitória convincente, enfrentando o Arsenal. Foi um resultado de 2 a 0 inquestionável. E lógico que o time entra como favorito para vencer de novo hoje. Olha aí o nosso menino, moleque Neymar. Esse aí a gente pegou no polo, Caio. Acompanhamos desde o início da carreira, né? É verdade, e sempre foi diferenciado. Mais rápido do que os outros no raciocínio, na execução, cracaço. Vamos lá, galera. Bola rolando em Internacional de Milão versus Manchester United. Temos uma parada dura aqui, rapaziada, na Itália. Não vai ser nada fácil esse jogo. Parece até o Pogba jogando ali. Vem chegando o Jovetich. Pode até chutar para o gol. Boa bola. Olha só o gol do Condômbia, velho. 1 a 0 para o Internacional de Milão. Condômbia. Aí o Bronzovic passa pelo primeiro. Vem chegando. Já entrou na área. Gaia. Olha só. Quase perdeu, velho. Vem chegando. Bateu para o gol. Meu Deus. O que é isso, galera? Olha o gol que a gente tomou. Não. A gente não está batendo em cabeça. 2 a 0 para a equipe da Inter de Milão aí. Golaço. Foi golaço, mas a gente está batendo em cabeça. Olha o Gaia se matando ali. Mano, ele bateu muito próximo das pernas do Casemiro. E conseguiu chutar no gol ainda, velho. É impressionante isso. Olha só. Boa bola. Banega dominou. Jogou na frente. Jovetite. Olha só o golaço, velho. Que isso. 3 a 0 para a Inter de Milão. Não estou acreditando nisso, galera. Não estou acreditando nisso. Meu Deus. A CPU resolveu jogar mesmo. Por quê? Não estou. O time não está. Não está acertando nada, velho. É isso aí, galera. Fim do primeiro tempo. O primeiro tempo. Desastroso aí. A gente está tomando 3 a 0. Jogo muito complicado, velho. Não sei se a gente vai conseguir reverter. Só que a gente tem que fazer, pelo menos, aí uns 2 gols. Ou 1, né, galera. Se possível. Senão vai complicar demais lá em casa esse jogo. Os caras tiveram 60 de posse de bola. A gente teve 40. Tivemos 1 finalização. 1 foi para o gol. Os caras tiveram 5. 5 foram para o gol. Vamos voltar para o segundo tempo. Soltou. Neymar. Olha o finesse do Neymar. Bateu. Nossa, mano. Tinha que entrar essa bola. Bota na frente o Dodô. Vem chegando o Dodô. Olha só o drible que a gente tomou. Vem chegando de novo. Meu Deus, velho. O gol que os caras perdeu agora foi inacreditável. Vamos mexer no time, mano. Vamos mexer no time. Porque está difícil. Colocar a Senso aqui no meio. Vou colocar aqui o Marte no lugar do Dembélé. Deu tapa. A Senso. Vamos lá, A Senso. Faz o gol. Boa, A Senso. É isso aí, mano. Pelo menos a gente fez um gol aí. 3 a 1, velho. Golaço do A Senso mandou um chutaço, hein. Ali Griezmann foi esperto. Tocou ali em cima do Neymar. Devolveu o A Senso de canhota no canto. Meia altura ali. Não tem como pegar. Pelo menos esse gol aí, rapaziada, vai dando um pouco mais de alívio, né. Agora a gente tem que fazer 2 a 0 lá em casa, velho. Ah, velho. Erramos o passe. Que isso. É isso aí, galera. Fim de jogo. 3 a 1 para a equipe da Inter de Milão. Resultado muito bom em casa para eles. Só que a gente tem o jogo da volta, né. O mais da Inter de Milão. Então a gente tem que vencer de dois gols ou mais aí para a gente classificar para as quartas de final. Vai ser um jogo muito complicado da volta. Mas temos totais condições de vencer o jogo, rapaziada. Tivemos quatro transações de terceiros. Que eu acho que era um 7 e 5. Pós de bolas em 53 contra 47. No jogo da partida, eu nem quero aí, rapaziada. Para mim foi o Azenso, fez o gol. Só que não foi ele ali, né. Vamos avançar. Vamos só avançar aqui, rapaziada. Para ver se chega alguma mensagem no escritório. Temos cinco aqui. Proposta retirada da Bulgária. Ah, e é isso aí. Bom, galera. Não se esqueça de deixar nos comentários a sugestão de numeração do nosso time titular, beleza? É isso aí que vocês estão vendo na tela. Se vocês quiserem dar número aí para o Marte, o Ascenso, o Donnarumma, o Malcom. Fiquem à vontade. Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos. Enfim, todos os jogadores aí que vocês podem ver aqui, ó. Vocês podem dar numeração que eu vou colocar no próximo vídeo, beleza? Então, espero contar com o apoio de vocês e a participação nesse quesito aí, rapaziada. Então, tamo junto. Vamos tentar bater 300 likes para eu soltar já mais um vídeo para vocês no modo carreira. Então, é isso aí. Valeu. Muito obrigado a todos vocês de coração que assistiram até aqui. Estamos também com mais de 7 mil inscritos rumo aos 10K, rapaziada. E se a gente bater 10K aí, a gente vai ter um especial de 10 mil inscritos. Eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou fazer desafio de futebol aí, rapaziada, trazendo para vocês como especial. Não sei. Mas se vocês gostarem da ideia, eu posso fazer um especial de 10 mil inscritos aí com desafios de futebol, beleza? Então, tamo junto e valeu.